Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, a gente vai conversar um pouco mais sobre o confronto de amanhã do Clube do Remo diante do Brusque lá em Santa Catarina. Como é que vem a equipe quadricolor para enfrentar o Leão Azul Paraense? Olha, cuidado com a famosa lei do ex aí, tá? Vamos também conversar sobre a confirmação da CBF de mais algumas temporadas da Copa Verde. Mas será que essa competição tem solução ainda? A gente também vai conversar a situação envolvendo o atacante Leandro Carvalho, atualização aí sobre esse assunto. Vamos também conversar sobre o que o Remo pretende fazer com o atacante Rogério e uma situação inusitada envolvendo aí o departamento médico do Clube do Remo. Vem com a gente! Bom, galera, já peço pra você deixar o like no vídeo, é muito importante que ele chegue no máximo de remistas no Brasil. No mundo é só clicar no botão gostei, que assim vocês estarão ajudando demais a gente por aqui. Olha, lembrando que amanhã, tá? Durante o nosso pré-jogo, a gente vai sortear as duas camisas do Clube do Remo que a gente prometeu pra vocês, caso a gente batesse a marca de 20 mil inscritos. Então amanhã no nosso pré-jogo a gente vai sortear esses dois mantos do Leão Azul Paraense. Então não perde tempo, se você é novo ou nova por aqui, se inscrevam no canal, ativem os sinos de notificações que amanhã a gente se encontra por aqui no nosso pré-jogo pra sortear esses dois mantos pra vocês. E mais uma vez, galera, muito obrigado por a gente ter alcançado essa marca de 20 mil inscritos. Esse vídeo tem o apoio com o patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo, a Bete da Amazônia, a Bete dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Futebol Nacional, Internacional, NBA e muito mais, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar do celular, apontar pro QR Code na tela, ou acessar o primeiro comentário fixado e profetizar com a Bete dos brasileiros. Bom, galera, eu queria primeiramente conversar com vocês aqui sobre o confronto de amanhã do Clube do Remo feminino no Brasileirão da Série A3 pela semifinal da competição. O Leão, que já conquistou o acesso aí pra Série A2 do Brasileirão feminino, entra em campo amanhã pelo jogo de ida das semifinais contra o VF4 lá no estádio Almeidão em João Pessoa, às 3 da tarde, beleza? Esse é o horário, o adversário e o local da partida de amanhã, 3 da tarde, jogo de ida das semifinais do Brasileirão da Série A3, tá bom? Boa sorte para as Leões que estarão representando a gente nesse confronto. Galera, eu queria conversar com vocês aqui rapidamente, antes da gente começar a se aprofundar no assunto do Clube do Remo, sobre a confirmação aí, tá, da Copa Verde para mais três temporadas, 2024, 2025 e 2026. Mas aí, galera, uma coisa que eu até indaguei lá no Twitter, nos grupos do WhatsApp também, o que será que pode ser feito para que a Copa Verde seja valorizada, né? Porque, mais uma vez esse ano, a gente não teve transmissão, só a final foi transmitida lá na TV Cultura, os clubes tiveram que se virar para transmitir nas suas TVs, com isso afasta também a questão de patrocínio, ninguém se interessa em patrocinar a Copa Verde, ela é sempre definida as três porradas em cima da hora para ser realizada, tanto é que em 2022 o Remo nem disputou a competição. E assim, em termos de premiação também, porque esse ano o campeão levou 400 mil reais, a gente sabe que isso não é nada no futebol. Por exemplo, a Copa do Nordeste, só que os clubes participarem da competição, eles já levam mais de um milhão de reais. Para você ver a diferença que é hoje o futebol da Copa Verde, que engloba a região norte, centro-oeste e o Espírito Santo, para a Copa do Nordeste, que é um case de sucesso aí na região vizinha. Então, a gente fica aqui debatendo, será que vale a pena lutar ainda pela Copa Verde? Será que os clubes têm interesse em mudar esse cenário? Enfim, não teria muita esperança em cima disso, porque já vamos para a décima edição, salvo engano, da Copa Verde, e nada foi mudado. A competição existe desde 2014, e nada foi mudado aí em relação a esse torneio. Bom, eu queria conversar com vocês a respeito de uma situação inusitada envolvendo o departamento médico do Clube do Remo, porque, segundo o Liberal, o NASP noticiou para eles que não irá mais divulgar o tempo de recuperação dos atletas que estão entregues ao departamento médico do Clube do Remo. Não sei se isso é uma estratégia também para não facilitar talvez a vida do adversário que vai nos enfrentar, mas eu acho que em termos de informação, para a torcida principalmente, eu não vejo isso como uma boa. Essa é a minha opinião, não vejo isso como uma boa. Não sei porque o Remo escolheu essa estratégia nesse momento. Hoje, por exemplo, o Remo tem três atletas entregues ao departamento médico, o Ronald, o Ícaro e o Galdezani. O Richard Franco está saindo aí da fase de transição. O Rogério estava machucado, mas pelo menos já está treinando aí com o elenco, tentando resolver essa situação. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o Rogério. Mas é um pouco inusitado. O Naspe, que sempre foi referência de recuperação de atletas, alguns atletas vêm aqui para o Naspe para se tratar e agora decidiu não divulgar o tempo de recuperação desses atletas que estão ou que estarão futuramente lesionados. Sobre o Rogério, saiu informação aí também na imprensa que o Remo tem interesse em vender ou emprestar o Rogério. Ou seja, a gente noticiou aqui que ele nem foi inscrito na Série C, não interessa ao clube do Remo. O Remo está tentando se livrar desse pepino que foi a contratação do Rogério. Infelizmente, mais uma contratação errada da atual gestão que vem errando muito no termo de futebol nesses cinco anos de gestão. E o Rogério simboliza muito o planejamento que foi até agora para 2023. Então vamos aguardar o que vai acontecer aí em relação ao Rogério. que ele e alguns atletas irão deixar o elenco do clube do Remo. Seguimos aguardando essa lista de dispensas, as contratações também, para a gente tocar essa temporada de 2023. Sobre contratações, inclusive, falando sobre o Leandro Carvalho, o atacante que tinha sido oferecido ao clube do Remo pelo seu staff, o Remo também se posicionou aí para o DOL, dizendo que não tem interesse na contratação do Leandro Carvalho porque o Leandro Carvalho não vem jogando. O Remo, nesse momento, foca em atletas que estejam jogando para chegarem aqui e resolverem, não aqueles que cheguem para se adaptar, como aconteceu já há alguns anos aqui também. Então hoje, segundo a resposta do Remo, posicionamento do Remo ali para a reportagem do DOL, é que o Remo não tem interesse porque o Leandro Carvalho não está jogando. Lembrando que ele não tem também interesse, o Ceará não tem interesse nele e o contrato dele com a equipe cearense se encerra até o final da temporada. Queria conversar com vocês aqui a respeito da equipe do Brusque, que será nosso adversário amanhã lá no estádio Augusto Bauer e falar um pouco sobre essa equipe catarinense que irá ser a nossa adversária nessa sexta rodada muito importante para o clube do Remo. Bom, o Brusque é treinado pelo Luizinho Lopes, treinador que já teve passagem pelo Confiança, pelo Manaus, é, digamos que, novo, tem um pouco mais de 40 anos aí o Luizinho Lopes e tenta dar esse equilíbrio para a equipe catarinense nesse momento da Série C. O Brusque, inclusive, vem de uma derrota em casa para a equipe do São José, jogando lá o Augusto Bauer e tem sete pontos hoje na tabela de classificação. O Brusque, ele não é mais aquele que a gente enfrentou em 2021 na Série B, que a gente enfrentou na Copa do Brasil duas vezes, que tinha um grande investimento, tá? Não tem mais aquele investimento da loja Zavan, né, que foi por muito tempo grande parceira do Brusque mesmo. Esse dinheiro já não existe mais lá para eles. O investimento hoje é bem mais modesto para tocar o futebol, né? Até se refletiu ano passado no rebaixamento do Brusque para a Série C do Campeonato Brasileiro, tá? E assim, inclusive amanhã, tá? Os ingressos já estão até esgotados para o setor visitante. Muitos azulinos moram lá no vaio de Itajaí e irão apoiar o Remo nesse confronto. E lá tem alguns jogadores bem conhecidos aí, né, do futebol brasileiro. Por exemplo, o Rodolfo Potiguar, que está há um bom tempo já na equipe do Brusque. É um volante, um primeiro volante, tem uma boa bola parada, fez o gol, inclusive, na estreia contra o Amazonas, cobrando falta. Super experiente, estará em campo amanhã contra o Clube do Remo. Outro jogador bem conhecido aí da galera é o Wallace, tá? Que já passou pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Vitória. E hoje é o capitão da equipe do Brusque, uma das lideranças aí da equipe catarinense. Outro velho conhecido, vocês sabem, né? Saiu daqui esse ano, jogou esse ano pelo Clube do Remo, não deu certo, o Diego Tavares. Lá tem feito atuações razoáveis, não tá tão mal assim lá no Brusque. E é um jogador que a gente precisa ficar de olho, obviamente, porque tem jogadores aí que não dão certo no Remo e adoram aprontar em cima da gente, né? Quando enfrenta o Leão Azul Paraense. E o Brusque vai ter um desfalque importante amanhã, um que já passou por aqui, vocês conhecem melhor ainda, né? Que é o Alex Juan, formado nas categorias de base do Clube do Remo, jogou no Leão em 2012, 2013, 2014, 2015, depois saiu, se consolidou jogando em Série B pelo Brasil de Pelotas, pelo próprio Brusque, passou também pelo Cuiabá e hoje está de novo lá na equipe catarinense, lateral esquerdo, mas foi expulso no jogo contra o São José na última rodada e não enfrentará o Leão Azul Paraense. O Remo que deve confirmar mesmo aquela escalação que eu trouxe pra vocês aqui ontem, com a entrada do Kevin na lateral esquerda no lugar do Leonan, que tá machucado, e o Jean Silva saindo do time pra entrada do Claudinei no meio de campo. Então o Remo ficaria assim, Vinícius, Lucas Marques, Diego Guerra, Diego Ivo e Kevin, Uchoa, Claudinei, Pablo Roberto, Rodriguinho, Pedro Vitor e Muriqui. Obviamente essa escalação só será confirmada uma hora antes do jogo. Hoje o Remo realizou um trabalho lá na cidade de Brusque, uma pronto, né, pra esse jogo, mas amanhã, uma hora antes do jogo, é que a escalação deve ser confirmada oficialmente nas redes sociais do Leão Azul Paraense. E é um jogo que dá pro Remo sonhar assim com uma vitória, a equipe do Brusque, como eu disse, não tem tantos investimentos assim como tinha no passado, vem em busca de uma estabilidade na competição, tá ali pelo meio da tabela e mesmo assim é um jogo amanhã que eu vejo como difícil e equilibrado. Não acho que vai ser aquela goleada que foi lá em 2020, né, aquele jogo doido que aconteceu também na Série B de 2021, o último confronto entre as duas equipes. Lembrando, tá, galera, amanhã tem um pré-jogo aqui no canal, tá, a gente vai conversar sobre esse confronto e a gente vai sortear também as duas camisas do Leão Azul Paraense pela marca de 20 mil inscritos alcançados aqui no canal. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amanhã a gente se encontra para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto! Valeu! Tchau!